Fala, galera! Vascaína e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui você encontra resenha e informações do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você, você mesmo que está chegando aqui hoje, no nosso Boletim da Noite, pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos todos os dias e dá like nesse vídeo, beleza? Galera, esse é o nosso Boletim da Noite, do dia 1º. Vamos falar nesse vídeo de hoje do quê? Sobre 300 milhões para o futebol, pouca bola e bastidores agitados da SAF. 300 milhões? Essa SAF é maldita. E uma matéria que saiu ainda há pouco no GE sobre a eleição do Vasco. Pasmem, ainda tem mortos na lista, beleza? Galera, só peço uma coisa a vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, beleza? Ativem o sininho para receber notificação de vídeos, dando essas lives, tá bom? Terça, sábado e domingo, nossos pré-jogos, nossos pós-jogos, quando a gente faz, tá? E também venho falar com vocês sobre isso aqui, ó. Essa aqui é o link da loja do canal, relacionado com o produto do nosso Vasco. Tem livros, tem camisa, tem caneca. Vão lá, vocês fazendo a compra na Amazon, uma plataforma confiável. Vocês fazendo a compra também ajudam o canal nesse sentido, tá? Galera, então vamos para a vinheta e vamos para as matérias? Vambora! Galera, ó, sem mais delongas, vamos lá, ó. Se liga aqui, primeiro vou passar para vocês sobre a SAF, vamos deixar a parte de eleição para mais tarde, tá? Depois disso aqui, ó. Olha só a matéria do GE que saiu. Se liga numa coisa aqui, ó. Um ano de Vasco SAF, mais de 300 milhões para o futebol, pouca bola, pouca não, nenhuma bola, uma merda de time. O Vasco foi vendido com a promessa pelos Nutellas emocionados lá atrás da Lagoa. A 777 tem dinheiro para baralho. Foi vendido que o Vasco teria um puta time para ganhar Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, até Mundial para quem acreditou no Osório. Mas os emocionados acreditaram. Aí, pouca bola, nenhuma bola nós tivemos. A gente está lutando contra o rebaixamento em 18º lugar. Isso era para ter sido, era para o Vasco ter sido vendido mesmo? Olha o resultado dessa SAF maldita de merda, que é isso aí, ó. E bastidores agitados. Eu quero trazer, já até separei. Eu quero trazer nesse ponto aqui, ó. Se liga numa coisa, ó. Investimento tímido no CT. Fala do CT, Mocci Barbosa, que falaram melhorias e não teve, mas tem uma outra parte lá que eu não vou entrar nesse mérito em relação à Prefeitura, tá? Batidores de troca de comando agitado em relação que saiu o Luiz Melo, o Luiz Gimengo e entrou o Lúcio Barbosa. Eu quero entrar nesse mérito aqui, ó. Pouco futebol. Porque a SAF foi vendida, o Vasco foi vendido, o futebol do Vasco foi vendido para termos um puta time. E não temos. Aqui, ó. No início da gestão da 777, no futebol do Vasco, foi marcado por uma conquista. Aí fala da subida para a Série B. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Quem viu a Série B ano passado, sofreu com... Você, torcedor, que sofreu com o Vasco na Série B, você viu. Se você levar em conta todos os jogos do Vasco, o Vasco ficou em terceiro e quarto, terceiro e quarto. Se não fosse a incompetência dos outros clubes, nós não tínhamos subido. O Vasco, se fosse por mérito, mérito mesmo de jogar bola e ter subido para a Série B, não era para ter subido. Se os outros clubes não tivessem perdido, não fosse uma merda também junto com o Vasco ano passado, a gente não tinha subido. Graças a Deus, a gente subiu de divisão, a gente está na primeira divisão, que é o lugar do Vasco. Mas eu acho que não é por mérito. Coloca nos comentários se você acha que o Vasco subiu por mérito próprio, ou foi a ajuda de sempre os adversários do Vasco na Série B ter perdido. Coloca nos comentários aí. Vamos voltar. Maurício Barbier foi o escolhido para comandar a equipe e fez uma campanha dentro do esperado campeonato carioca, com a classificação para as semifinais, algumas boas apresentações, em especial contra equipes menores. Na Copa do Brasil em diante, porém, foi que as coisas começaram a desandar. Na competição de mata-mata, o Vasco não tomou conhecimento do singelo trem na primeira fase, mas foi eliminado para o ABC na segunda, jogando em São Januário. Dessa forma, deixou de arrecadar milhões em premiações. Um vexame. Como se não bastasse, o Vasco teve, este ano, o pior início de brasileiro de todos os tempos. Chegou a perder seis jogos seguidos. Já na sétima rodada, entrou na zona de rebaixamento para não mais sair. No momento, encontra-se, em 18º, como falei para vocês, a cinco pontos de distância do primeiro time fora da degola, com um jogo a menos do que a maioria dos adversários. Barbieri caiu depois da derrota para o Goiás, jogo que terminou, os episódios de violência que até hoje a gente está não podendo jogar em São Januário por culpa disso, por culpa daqueles vândalos ali. E também a PM não foi digna de tomar conta do estádio. Provocou toda a situação que diz respeito ao estádio, com proibição de público e briga no judiciário. Com a chegada do técnico Ramon Dias, que é uma grata surpresa. Muito obrigado, Ramon, por ter chegado. Pelo menos está melhorando um pouco, mas não está do jeito que era para ser. Medel, Paulinho, Veguete, Paie, o clube vem ensaiando uma reação no campeonato. E enxerga um futuro com um pouco mais de esperança. Eu enxergo um pouco mais de esperança, enxergo, só que é pouco. É pouco. Sabe por que é pouco? Por quê? Aí, Vasco SAF. O futebol do Vasco não foi vendido para isso. Não foi vendido para isso. Foi vendido voos altos, bater voo alto, o avião subir, não é descer, não. Esse foi o grande problema. E aqui também, vamos passar a matéria que eu quero entrar no mérito. E amanhã, na nossa live, nós vamos destrinchar melhor sobre esse assunto que eu vou passar agora para vocês. As eleições do Vasco. Eleição do Vasco. Oposição cita sócios mortos e pede impugnação de 233 nomes da lista. Junta de Recursos vai se reunir neste sábado para analisar caso a caso. Prazo para pedido de impugnação acaba sexta-feira, acaba hoje. Você pode ver esse vídeo amanhã no sábado. Se você ver esse vídeo amanhã no sábado, a impugnação foi até ontem, sexta-feira. Se você ver esse vídeo hoje, sexta, a impugnação é até hoje às 6 horas presencial e por e-mail até mais 23 horas que a gente vai passar aqui. Ok, ó. 100 nomes que já morreram e estavam na lista. Jesus, ó. Vale destacar que no período, ó, lembrando, Leonardo Rodrigues. Leonardo Rodrigues é um dos candidatos da oposição. Pedro Stozenberg também é. Euriquinho também é um da oposição. E também o Marcelo Borges, do grupo Camisas Negras, também é da oposição. Só que nessa parte aí, eles fizeram isso daqui e pediram a impugnação. Só que lista, a gente tem que ver muitas coisas além do que só isso. Pode ter muitas coisas além do que isso, tá? Vamos aguardar. Vale destacar que o período para pedido de impugnação acaba sexta-feira, como foi informado na semana passada. A partir desse sábado, a junta de recursos irá reunir para avaliar os casos. Apesar das dificuldades impostas pela diretoria e pelo presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, só sabe botar dificuldade nisso. É porque tem alguma coisa a dever? Você é ajudante do Osório e do Salgado? Aquele presidente de bosta, é isso? Dentro dos quais, encontra-se cerca de 96 mortos. A base de dados apresentada é confusa e conflitante. Propalaram transparência e tecnicidade, mas entregaram a lista mais obscura e furada da história. Talvez, por isso, o presidente da Assembleia tenha corrido para convocar a junta logo após a apreensão judicial. O trabalho continua em busca da lisura, transparência e rigidez da eleição. Esse é o compromisso e não mediaremos esforços. Disse o Leonardo Rodrigues, que é um dos candidatos da oposição para a presidência do Vasco. Aqui, ó. Discurso semelhante ao pré-candidato Pedro Stozenberg. Abre artes para o Pedro. A lista traz dados que chamaram a atenção e preocupam muito com as pessoas falecidas e sócios sem lastro econômico. O Vasco precisa de um processo eleitoral que resgate a confiança e a legitimidade do vascaíno. Essa lista gera ainda muitas dúvidas por um Vasco forte e transparente, ressaltou o Pedro Stozenberg. O presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, o Otto sem voto, amigo do Salgado, amigo do golpe de 20, reagiu com surpresa, uma vez que foi amplamente divulgado com três e-mails para todos os sócios que os recursos serão aceitos até sexta e a lista definitiva somente será divulgada após a junta de recursos se reunir e analisar os pedidos de impugnação. Abre artes para o Otto. Os recursos de impugnação serão aceitos até 18 horas de sexta. Secretaria de São Januário até 23 horas e 59 minutos por e-mail. Já convoquei o Conselho Fiscal para se reunir neste sábado. Vamos nos reunir e analisar todos os casos. A lista definitiva de sorte será conhecida após a análise da junta de recursos de Icio Otto. Além da oposição, o grupo confraria da base de apoio de Jorge Salgado, que é a base de apoio do golpe. Vocês ajudaram o golpe de 20, bando de golpistas. Na última eleição, apresentou uma lista com pedido de impugnação de 25 nomes. Muitos acreditam que a confusão se deu por conta da transparência da base de sócios da SAF para o clube associativo, uma vez que a SAF não quis manter os sócios do associativo na mesma base do plano de sócios torcedores e foi necessária fazer a migração para uma nova plataforma. Na semana passada, o Vasco divulgou 5.839 associados poderão participar da eleição. Abriu o período de uma semana que fossem feitos pedidos de impugnação. Para analisar esses pedidos, fala da junta formada em relação ao Otto, membro do Conselho Fiscal, a gente falou lá em cima. A eleição ainda não tem data, mas o Estatuto do Clube prevê que ela ocorra na primeira quinzena de novembro. Hoje, a tendência é que a votação seja realizada entre 11 ou 12 de novembro. A preferência é que ela ocorra em um dia de semana, que ela ocorra em um dia de fim de semana e não coincida com o dia de jogo do Vasco. Galera, eu quero grifar isso aqui. Isso aqui não é possível. De 100 nomes já morreram dessa lista. Lista furada, como sempre, dessa gestão golpista do Jorge Salgado. Dessa gestão golpista. Então, galera, junta de recursos, recebe até hoje, às 6 da tarde. É a hora da gravação desse vídeo. Já passou. E por e-mail, até às 23 horas e 59 minutos de hoje, sexta. Mas se você viu esse vídeo no sábado, já ocorreu e já acabou essa parte de recurso. Beleza, galera? Saudações vascaínas. Se cuidem. E mais uma vez, eu peço a vocês, aqui, a loja do canal. Vão lá, comprem o seu produto do Vasco lá. Camisa, caneca, livro sobre o Vasco, short, meião. Tem tudo lá na Amazon. Uma plataforma confiável e plataforma muito confiável que eu uso e vários amigos usam. Então, galera, saudações vascaínas. Se cuidem. Eleições limpas. Já que já é online, não vai adiantar. Já é online, não vai conseguir botar para presencial. Então, se é online, que seja super auditada. Que seja limpa. Tá? Meios. Existem. Eu sou estudante de ETI, eu sei o que eu estou falando. Existem meios. Mas tem que querer. Se não, não rola. Saudações vascaínas. Se cuidem. E fui. O sentimento do bar O nosso grupo vai sair O que é amor de mim Ajuda Mas tem que querer. Antes Eu tenho a maior Quando eu ensino Agora eu ensino Bom dia Acucacio Em termos AdTo Em termos